Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Eu concidez a marca da qualidade Juntar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais, por favor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo não, prometer nada Não tem sentido de dar casa com medo de roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor E aí, vamos! Juntar o seu lindinho com o meu lindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convence Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu lindinho com o seu lindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convence Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo não, prometer nada Não tem sentido de dar casa com medo de roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Teresina, canta! Vamos fazer o juramento do dedinho Se ela convence Sucesso, amigo Manovaldo! Acertou de novo, tem que respeitar Tem que respeitar que tem escolhido Repertando Manovaldo Eita! Vai, Manovaldo! Eita! 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 O que é isso?